Como saber se você será arrebatado ou ficará na grande tribulação? No último século e meio, o arrebatamento dos santos tem sido uma questão difícil para muitos cristãos sequiosos. Há principalmente três escolas quanto à compreensão referente ao arrebatamento. A escola da pré-tribulação, a escola da pós-tribulação e a escola do assim chamado arrebatamento parcial. Os da escola do arrebatamento parcial dizem que os vencedores serão arrebatados antes da maioria dos crentes. Em cada uma dessas escolas, houve alguns santos muito espirituais que conheciam muito bem a Bíblia. Por causa de opiniões conflitantes, houve muito debate sobre o arrebatamento. Logo depois que fui salvo, comecei a estudar profecias e, como consequência, familiarizei-me bastante com todas essas escolas. Como fruto de muitos anos de estudo, observação e consideração, quero apresentar nesta mensagem e na seguinte uma palavra clara e simples sobre o arrebatamento de acordo com a pura palavra da Bíblia. Vamos esquecer todas as escolas e nos importar somente com a pura palavra. Na Bíblia vemos dois aspectos do arrebatamento. O arrebatamento dos vencedores e o arrebatamento da maioria dos santos. O fato de haver dois aspectos do arrebatamento não significa que há somente dois arrebatamentos. Quanto ao arrebatamento dos vencedores, há pelo menos três categorias. Por exemplo, o arrebatamento das primícias difere do arrebatamento do filho varão. O filho varão, Apocalipse 12, 5, é composto pelos vencedores mortos em ressurreição. E as primícias, Apocalipse 14, 1, 5, são os vencedores vivos, aqueles que nunca passaram pela morte. Quando chegarmos ao capítulo 12, veremos que o filho varão, assim como a mulher vestida com o sol, é um símbolo. O filho varão em Apocalipse é gerado, produzido por nascimento. Considere o Senhor Jesus. Ele foi gerado de Deus para ser o filho primogênito em ressurreição. O filho varão também será gerado em ressurreição. A ressurreição do filho varão será o seu nascimento. Apocalipse 12, 11, diz que os vencedores, que são uma parte do filho varão, são fiéis até a morte, vencendo o inimigo por causa do sangue e por causa da palavra do seu testemunho, e não amando a própria vida até a morte. Isso indica que todos aqueles que estão incluídos no filho varão são fiéis até a morte. Muitos deles foram martirizados. Por isso, o filho varão, que inclui todos os vencedores mortos, difere das primícias, que são os vencedores vivos. Além do filho varão e das primícias, há um outro grupo de vencedores no capítulo 15. Os vencedores tardios, que vencem o anticristo, sua marca, o número do seu nome e a sua imagem, e que serão arrebatados para ficar em pé no mar vítreo, a fim de louvar o Senhor. Portanto, com respeito aos vencedores, há pelo menos três diferentes arrebatamentos. Além disso, há o arrebatamento individual das duas testemunhas no capítulo 11. O arrebatamento dos vencedores é a primeira categoria de arrebatamento, e o da maioria dos santos, considerada em Apocalipse como a messe, é a segunda. Em Levítico 23, 10, vemos um tipo do arrebatamento, o tipo das colheitas amadurecendo no campo. Algumas colheitas amadurecem mais cedo e outras amadurecem mais tarde. Aquelas que amadurecem primeiro são consideradas as primícias. Na época do Velho Testamento, as primícias eram sempre trazidas, não para o celeiro, mas para dentro do templo de Deus. Êxodo 23, 19, diz claramente, Quando o campo ficava completamente maduro, era o tempo da ceifa. Depois que a messe era ceifada, era trazida para dentro do celeiro. Isso é um tipo. A colheita é o povo de Deus. E 1 Coríntios 3, 9. E a primeira colheita a amadurecer é as primícias, que serão trazidas diretamente ao templo de Deus nos céus. Depois que isso acontecer, os raios do sol tornar-se-ão mais brilhantes e as colheitas não amadurecidas, que ainda estão verdes, começarão a amadurecer. Quando toda a colheita tiver amadurecido, a maioria dos santos será ceifada e tomada para o ar. O ar corresponde ao celeiro. Na maioria das fazendas, o celeiro fica entre o campo e a casa da fazenda. A messe é estocada no celeiro, mas as primícias são trazidas para dentro da casa da fazenda para serem provadas pela primeira vez pelo fazendeiro. Enquanto muitos mestres escreveram sobre o arrebatamento, a maioria deles não tomou cuidado com essa questão da colheita de Deus. Em Mateus 13, o Senhor Jesus revelou que Ele viera para semear sementes no campo. Em 1 Coríntios 3, Paulo diz aos coríntios, Lavoura de Deus, sois vós. Finalmente, em Apocalipse 14, temos as primícias e a messe. Isso nos dá o conceito básico com respeito ao arrebatamento. Muitos cristãos são muito superficiais e míopes. Eles não leem ou estudam a Bíblia de uma maneira completa. Pelo contrário, selecionando alguns versículos como base, ensinam que todos os cristãos serão arrebatados antes da tribulação. Eles dizem que éramos pecadores que foram lavados pelo sangue do Senhor, que foram regenerados pelo Espírito, que foram salvos e que agora estão aguardando a volta do Senhor Jesus quando seremos todos arrebatados. Falando de uma maneira geral, isso é correto e não há nada de errado nisso. Entretanto, essa é uma apreciação rápida, descuidada e superficial do assunto, como uma ilustração da imprecisão e generalidade dos ensinamentos tradicionais referentes ao arrebatamento. Deixe-me usar um exemplo. Imagine que estamos em uma cidade do interior de Minas Gerais, em uma região onde as ruas são estreitas e sinuosas. Há uma rua chamada Rua das Acácias, que fica próxima à Praça Central da cidade. No entanto, encontrar a Rua das Acácias pode ser um desafio para quem não conhece bem a área. Mesmo sabendo como chegar à Praça Central, pode ser complicado encontrar o caminho exato para a Rua das Acácias, que está escondido entre diversas vias e ruas estreitas. Assim, pode ser difícil de localizar, exigindo uma navegação cuidadosa pelas ruas vizinhas. Compreender a questão do arrebatamento no Novo Testamento é também como dirigir através de um labirinto. É muito difícil saber precisamente esse assunto. Talvez o Senhor quisesse que fosse dessa maneira para suscitar a nossa vigilância. Não tenha certeza de que você sabe tudo a respeito do arrebatamento, pois você pode ser como aqueles que pensavam que sabiam onde eu morava, mas apenas conheciam a vizinhança geral. Talvez você conheça o arrebatamento de uma maneira geral, mas não está familiarizado com os detalhes. O que precisamos não é de um mapa geral, mas de um mapa detalhado. A maior parte das conversas entre os cristãos sobre o arrebatamento é geral demais. É como conhecer a esquina de uma rua sem conhecer a localização exata. Durante os últimos 50 anos, gastei muito tempo estudando o arrebatamento. Sempre que eu pudesse ler ou ouvir sobre esse assunto, eu aproveitava a oportunidade. Quanto à questão do arrebatamento, tenho certeza em afirmar que o Senhor mostrou-nos detalhes precisos, e nessas mensagens precisamos examinar alguns desses detalhes. O Senhor Jesus voltará definitivamente antes do milênio. Outrora, havia uma escola de teologia que ensinava que a volta do Senhor seria após o milênio. Embora essa escola ainda exista há 50 anos, ela provavelmente já está obsoleta. Quando jovem, estudei tanto a escola que dizia que o Senhor viria antes do milênio, como a escola que dizia que Ele viria após o milênio. Durante os 50 anos passados, essa segunda escola desvaneceu-se, e dificilmente alguém parece importar-se com ela. Talvez você nem mesmo tenha ouvido falar dela. Dizer que Cristo voltará após o milênio absolutamente não tem base bíblica. Desse modo, somente uma escola permanece. Entretanto, isso é muito geral. Precisamos ser muito mais exatos e específicos. É absolutamente correto dizer que o Senhor Jesus voltará antes do milênio, e que todos os cristãos serão arrebatados, mas precisamos ainda nos familiarizar com os detalhes. Estou preocupado com alguns dos ouvintes desta mensagem. Tudo o que entra em primeiro lugar na nossa mente é difícil de ser extraído. Uma vez que alguém tenha assimilado a ideia de que todos os crentes serão arrebatados antes da tribulação, é-lhe difícil libertar-se dela. Assim, todos os conceitos antigos e imprecisos devem ser removidos. A grande tribulação virá. Primeiramente, vamos considerar a necessidade do arrebatamento dos vencedores. Mateus 24, 21 revela que uma grande tribulação virá. Mateus 24, 22 diz, A grande tribulação será tão severa que seus dias terão de ser abreviados se alguns tiverem de ser salvos. Virá um laço sobre todos os habitantes da terra. Outra necessidade do arrebatamento é que virá um laço sobre todos os habitantes da terra. Assim como um pescador estende uma rede para apanhar peixes, Satanás também está estendendo sua rede para nos apanhar. Em Lucas 21, 34, o Senhor menciona três coisas relacionadas ao laço que é mencionado no versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Neste versículo, o Senhor menciona dissipação, comer, bebedice, beber e as ansiedades da vida. Desde a Segunda Guerra Mundial, quase todo o mundo na terra se tem ocupado com essas três coisas. A indústria, por exemplo, é específica para os cuidados desta vida. O mesmo é verdade em relação às finanças. Todas as universidades são para a indústria. A indústria é para o dinheiro e o dinheiro é para os cuidados desta vida. Considere os bilhões de pessoas na terra hoje. Sua única preocupação é com os cuidados desta vida. Todas as coisas nas quais estão envolvidas, educação, indústria, política, guerra, giram em torno dos cuidados desta vida. Comer, beber e os cuidados desta vida são os três principais elementos do laço diabólico. A rede usada por Satanás para capturar a todos na terra. Nesses versículos de Lucas, o Senhor Jesus está dizendo que chegará o tempo no qual todos os habitantes da terra cairão no laço. Venho monitorando a situação do mundo por anos. Sei o que é a vida humana. Estudei a história humana, li os jornais e observei a situação do mundo. Descobri que, especialmente desde a Segunda Guerra Mundial, as pessoas não se importam com mais nada, exceto com sua vida física. Deus não criou a terra de uma maneira casual, não. Sua criação é maravilhosa e contém muitas coisas boas. Entretanto, se somos enlaçados por qualquer uma dessas coisas, seremos apanhados por elas. Por exemplo, é necessário e apropriado manter uma habitação adequada para nós, mas devemos estar alertas para não sermos enlaçados com isso. Embora haja o sério risco de sermos enlaçados pelo comer, beber e pelos cuidados desta vida, ainda precisamos viver uma vida humana normal. Os jovens precisam obter uma boa educação, pois isso é necessário para ganhar a vida. Não se desculpe dizendo, não me importo com esta vida. Visto que só amo o Senhor, eu desistirei de estudar e simplesmente louvarei ao Senhor o dia inteiro. Se você fizer isso, será um fardo para os outros. Você pode estar bem, mas os outros não estarão. Você pode alegar que tem fé, mas a sua assim chamada fé obrigará os outros a trabalhar para você. Não, você precisa estudar diligentemente e ir bem na escola. Entretanto, não faça isso com o propósito de conseguir uma boa reputação para você ou tornar-se uma pessoa de renome. Embora precise estudar, não permita que a educação seja o seu laço. Alguns ainda podem dizer, não irei à escola porque não quero ser enlaçado. E melhor gastar todo o meu tempo lendo a Bíblia e tendo comunhão com todos os meus jovens colegas. Isso não seria maravilhoso? Muitos jovens têm esse conceito errôneo, dizendo, o Senhor Jesus poderá vir amanhã. Por que então devemos estudar tanto? Isso é um desperdício de tempo. Embora o Senhor possa vir amanhã, por causa de sua preguiça, ele pode demorar-se até que você aprenda a estudar e se tenha formado na escola. Como pessoas caídas, somos desequilibrados. Em conclusão, é fundamental que os cristãos sejam conscientes de que o arrebatamento não é um evento único, mas sim um processo que envolve diferentes categorias de crentes. É preciso estudar a Bíblia com profundidade e considerar os detalhes para entender melhor a natureza do arrebatamento. Mateus 24, 40 fala de dois que estão no campo. Não diz que os dois estão dormindo, tendo comunhão ou vivendo totalmente para o Senhor sem se ocupar com qualquer trabalho. Alguns podem dizer, visto que o Senhor poderá voltar amanhã, por que precisamos trabalhar no campo? Se necessário, podemos até mesmo jejuar nas três refeições até que ele venha. Certa vez ouvi uma mensagem na qual o orador disse, quão maravilhoso seria se, quando o Senhor vier, minha esposa e eu estivéssemos louvando e orando. Mas a Bíblia não indica que faremos essas coisas quando ele aparecer. Pelo contrário, Mateus 24, 41 fala de duas mulheres trabalhando num moinho. Se eu fosse uma das mulheres naqueles dias, diria, os irmãos jovens nos ajudaram a saber que o Senhor Jesus pode voltar esta noite. Por que então labutar moendo trigo? É um desperdício de tempo. Por que devemos ainda moer farinha se o Senhor está vindo esta noite? Vamos simplesmente sentar aqui e aguardar sua vinda. Essa é uma ilustração de um extremo. No outro extremo estão aqueles cristãos que não se importam com nada a não serem ganhar e gastar dinheiro. Eles dizem, Ah, não devemos ser tão espirituais. Devemos ser práticos e cuidar de nossas esposas e filhos. Eu preciso sustentar minha família e cuidar de muitas outras coisas. Não tenho tempo para ir às reuniões da igreja. Não podemos adorar a Deus em casa? Aqueles nesse extremo, o Senhor pode dizer, Virei como um ladrão. Eu virei na hora em que você menos me espere. Talvez eu venha quando você estiver interessado em ganhar dinheiro. Mas aqueles no outro extrema, Ele pode dizer, Por causa de vocês, retardarei minha vinda. Vocês estão ansiosos demais pela minha volta. Estão tão ansiosos que não fazem nada. Vocês nem mesmo se preocupam em cozinhar. Eu retardarei minha vinda até que aprendam a cozinhar, Ganhar dinheiro e a cuidar de si próprios e dos outros. Não estou brincando e levo isso a sério. Essa é a situação pobre entre os cristãos de hoje. Todos nós precisamos cumprir o nosso dever de ganhar a vida, Mas devemos fazê-lo sem sermos enlaçados por isso. Podemos ter muitas coisas, Mas nunca devemos permitir que elas nos governem. Aprenda a ser equilibrado, Nunca caindo no extremo da ociosidade, Nem no extremo de estar ocupado com os negócios desta vida. Quanto a essa questão, Como em tantas outras coisas, Há dois lados. Considere o exemplo do apóstolo Paulo. Ele não estava aguardando a volta do Senhor? Se você examinar seus escritos, Verá que todos foram a longo prazo. Ele nunca disse, Amados santos, Vocês não precisam fazer muitas coisas, Porque o Senhor Jesus poderá vir amanhã. Vocês devem apenas sentar-se e orar. Não, em suas epístolas, Paulo parece estar dizendo, Enquanto aguardamos a volta do Senhor, Precisamos ainda viver de uma maneira normal. Embora não saibamos quando o Senhor virá, Bem sabemos que enquanto estivermos na terra, Precisamos ter um viver normal, Para sermos o testemunho adequado do Senhor Jesus. Precisamos obter a melhor educação, E ter um viver diário equilibrado. Também precisamos manter nossas casas, E em todos os aspectos, Ser pessoas normais. Como aqueles que estão aguardando a volta do Senhor, Precisamos ter um viver adequado, Sem sermos enlaçados por nada. Nosso coração não está em nada mais, Se não no Senhor Jesus. Entretanto, Isso não significa que não estudamos, Não administramos os negócios, E não cuidamos dos afazeres domésticos, Tal como limpeza. Não diga, Por que tenho de manter minhas roupas em ordem e limpas? É um desperdício de tempo e dinheiro lavá-las. O Senhor não se importa com a carne, Ele só se importa com o meu espírito. Uma vez que o meu espírito esteja limpo, Tudo está bem. Tenho certeza que muitos jovens ainda têm essa atitude, Eles nem mesmo arrumam sua cama pela manhã, Considerando isso como um desperdício de seu tempo. Desde que tenham um lugar para deitar-se, Estão satisfeitos, Pensando que podem gastar seu tempo lendo a Bíblia ou livros espirituais. Não sabem por que precisam trabalhar para manter seu quarto em ordem, Limpo e arrumado. Seu desleixo pode retardar a volta do Senhor. O Senhor pode dizer-lhes, Vocês precisam aprender a arrumar a cama de manhã cedo, Pentear os cabelos e lustrar os sapatos. Então, precisam arrumar todos os seus livros em boa ordem. Não coloque o Novo Testamento antes do Velho Testamento. Nenhum presbítero que seja descuidado pode ser útil na edificação da igreja. Precisamos aprender a ser diligentes, Mantendo tudo em boa ordem. Entretanto, não devemos sonhar com aquelas coisas à noite. Antes, quando o Senhor diz, Eis que venho sem demora. Devemos ser capazes de nos esquecer de tudo. Alguns mantêm suas coisas em boa ordem, Mas isso torna-se um laço para eles. E um teste para determinar onde estamos. Estamos aqui como o testemunho de Jesus. Somos pessoas normais vivendo uma vida normal, Mas nada desta vida pode nos tocar. Não somos desleixados, ociosos, preguiçosos ou descuidados. Todavia, nada neste mundo tem qualquer controle sobre nós. Esses dois lados da questão nos obrigarão a ser um com o Senhor. Qual é o significado do arrebatamento? É ser levado à presença do Senhor. Se você quiser ser levado à sua presença, Precisa estar em sua presença hoje. Muito do seu louvor e comunhão podem não ser na sua presença, Mas simplesmente ser de acordo com a sua própria escolha. Você não está na presença do Senhor, Mas em sua própria preferência e seu próprio gosto. Quando deseja ter comunhão, o Senhor pode dizer, Vá trabalhar ou estudar. Outro aspecto da necessidade do arrebatamento dos vencedores é que a provação está prestes a vir sobre toda a terra habitada como Apocalipse 3.10. Essa provação será a grande tribulação, consistindo nos três ais das três últimas trombetas, Provavelmente com as calamidades sobrenaturais do sexto selo e das quatro primeiras trombetas. Aqueles ais e calamidades serão a mais severa provação para os habitantes da terra. Para sermos salvos dessa provação, precisamos ser arrebatados antes que ela venha. A destruição como dor de parto sobrevirá sobre os que falam de paz e segurança. Em 1 Tessalonicenses 5.3 disse, Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem a dor do parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Este versículo indica que a destruição virá como dores de parto sobre todos que falam de paz e segurança. Os que estão nas Nações Unidas tornam as palavras paz e segurança como um lema. Enquanto as pessoas estiverem falando de paz e segurança, a destruição repentina sobrevir lhes há. Outro aspecto da necessidade do arrebatamento dos vencedores é que o diabo descerá à terra com grande ira como um ai para a terra e o mar. Nessa época, ele saberá que seu tempo é curto, e assim fará todo o possível para atormentar o homem ao máximo. Certamente precisamos de um arrebatamento para nos manter afastados desse tormento maligno. Depois que o grande dragão, Satanás, descer à terra, ele irá arciar contra a mulher e sairá para fazer guerra com os remanescentes de sua descendência. A mulher, no capítulo 12, é a totalidade do povo de Deus, incluindo tanto a igreja como os filhos de Israel. Seus filhos são de duas categorias, os que guardam a lei e os que têm o testemunho de Jesus. Os 144 mil eleitos escolhidos de Israel serão certamente os fiéis à lei, e os redimidos, os crentes, serão fiéis ao testemunho de Jesus. O grande dragão, que irar-se-á contra essa mulher, guerreará com os remanescentes de sua descendência, com os judeus que guardam a lei de Moisés, e com os cristãos que têm o testemunho de Jesus. Um arrebatamento inicial é necessário antes disso. Falando do anticristo, Apocalipse 13, 7 diz, Os santos são o povo de Deus, como é simbolizado pela mulher no capítulo 12. Isso indica que na grande tribulação, muitos crentes, contra quem o anticristo guerreará e aos quais ele vencerá, ainda será favorável lá. Isso significa que ele perseguirá os crentes durante uma grande tribulação. Como precisamos de um arrebatamento antes daquele tempo, há a necessidade de sermos arrebatados. Porque todas essas coisas futuras e horríveis estão vindo. Não estamos aguardando o acontecimento desses eventos pavorosos. Estamos esperando que o Senhor nos arrebate, antes que qualquer uma dessas coisas aconteça. Desse modo, há definitivamente a necessidade do arrebatamento dos vencedores. Agora chegamos às promessas com respeito ao arrebatamento dos vencedores. Lucas 21, 36 diz, De acordo com o grego, a palavra prevalecerdes pode ser traduzida para plenamente fortalecidos. Em grego, essa frase tem ambos os significados. Quando estamos plenamente fortalecidos, nós prevalecemos. Precisamos estar plenamente fortalecidos a fim de escapar do laço e permanecer de pé diante do Filho do Homem. Antes de o Senhor voltar, Ele, o Filho do Homem, estará no terceiro céu. Lucas 21, 36 revela que os vencedores estarão de pé diante do Filho do Homem. Isso significa que eles serão arrebatados para a presença do Senhor nos céus. Enquanto o laço está prestes a vir, precisamos estar plenamente fortalecidos para escaparmos dele. Se você está familiarizado com a pesca, percebe claramente que alguns peixes mais fortes são capazes de escapar da rede. Do mesmo modo, os vencedores estarão plenamente fortalecidos para escapar do laço e permanecer de pé na presença do Senhor nos céus. Essa é uma promessa de ser arrebatado antes da grande tribulação. Outra promessa referente ao arrebatamento é encontrada em Apocalipse 3, 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Alguns dizem que todos os cristãos serão arrebatados após a tribulação. Certa vez, perguntei a um dos principais líderes do grupo que não crê no arrebatamento antes da grande tribulação, sobre Apocalipse 3, 10, e ele admitiu que esse versículo era um problema para eles. De acordo com esse versículo, os vencedores não serão apenas guardados da provação, mas também da hora da provação, significando que serão arrebatados antes da grande tribulação. Por isso, o arrebatamento dos vencedores precederá a grande tribulação. Diante de tudo isso, fica claro que, enquanto aguardamos a volta do Senhor, devemos viver de maneira equilibrada e diligente. A Bíblia não nos exorta a abandonar nossas responsabilidades cotidianas, mas a realizá-las com um coração voltado para Deus, sempre prontos para a sua vinda. Devemos evitar os extremos, seja o de uma espiritualidade que nos leva à inatividade, seja o de um envolvimento excessivo com os assuntos deste mundo. A espera pela volta de Cristo não deve nos levar à ociosidade, mas sim a uma vida ativa e zelosa, demonstrando nossa fé através de nossas ações diárias. Como Paulo nos ensinou, precisamos viver de maneira normal, cuidando de nossas responsabilidades, mas sem sermos dominados por elas. Devemos estudar, trabalhar, manter nossas casas e cuidar de nossas famílias, tudo isso enquanto mantemos nosso coração e mente focados no Senhor. Seremos um verdadeiro testemunho de Jesus quando conseguirmos equilibrar nossa vida cotidiana com nossa fé. Finalmente, é essencial estarmos preparados espiritualmente para o arrebatamento, vivendo na presença de Deus diariamente. Não sabemos quando o Senhor virá, mas precisamos estar prontos, fortalecidos e vigilantes. Devemos buscar ser vencedores para sermos arrebatados antes da grande tribulação, escapando das provações que virão sobre a terra. A promessa de sermos guardados da hora da provação é um incentivo para perseverarmos na fé, mantendo-nos firmes e preparados para encontrarmos o Senhor nos céus. Assim, vivamos de forma diligente e equilibrada, sempre prontos para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Música Música Música